Por mais preocupante que pareça, parece que a indústria de atuação da Coreia do Sul terá que passar por uma mudança drástica devido a vários grandes problemas que se tornaram o principal assunto do momento. Para aqueles que não estão cientes, tem havido uma greve contínua de atores nos Estados Unidos. Não só isso, mas antes dos atores irem para as ruas, houve um alvoroço entre os escritores. Eles expressaram sua insatisfação com a compensação pelo seu trabalho. Por isso, o Writers Guild of America, que é um sindicato dos Estados Unidos que representa os roteiristas da televisão e cinema, votou por uma greve e foi assim que tudo começou no início de maio. A WGA estava principalmente pedindo proteção contra a inteligência artificial, pagamentos baseados na popularidade dos programas e maiores resíduos. Esta greve terminou oficialmente após 148 dias. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre a greve dos atores, que ainda está em andamento. Assim como nos Estados Unidos. A maioria dos atores iniciantes na Coreia não consegue viver apenas do que ganham com a atuação. Eles têm que morar com os pais ou assumir muitos trabalhos de meio período apenas para ter dinheiro suficiente para cobrir suas despesas. Segundo relatos oficiais, os atores principais ganham duas mil vezes mais que os atores menores nos dramas. É claro que é compreensível que os atores principais sejam mais bem pagos do que aqueles que interpretam papéis menores ou de apoio, ou que são apenas figurantes no set. No entanto, essa disparidade salarial é chocante. O relatório comparou os salários de atores de nove diferentes K-dramas que foram exibidos nos últimos dois anos. Os dramas analisados foram Snowdrop, Jovens Herdeiros, Um Advogado por um Dólar, Apostando Alto, Hometown Cha-Cha-Cha, Clima do Amor, Payback, Why Her e The Secret Romantic Guesthouse. Todos esses dramas eram ou muito populares ou tinham uma audiência pelo menos decente. Considerando esses fatos, seria compreensível se os atores que interpretaram papéis de apoio e pequenos fossem pagos adequadamente. No entanto, como foi revelado, não foi esse o caso. O drama que teve a maior disparidade salarial foi Payback, e foi entre Lee Sang-kyun e atores menores do drama. Sung-kyun foi pago 149 mil dólares por episódio, e como o drama teve 12 episódios, ele ganhou quase 1 milhão e 800 mil dólares. Mas o ator menos bem pago no set recebeu apenas 74 dólares por episódio. Em outros dramas, as diferenças ainda eram grandes, mas não tanto quanto em Payback. Por exemplo, os atores principais em Snowdrop receberam 82 mil dólares por episódio, enquanto o menor ator da lista foi pago 112 dólares por episódio. Agora, a razão pela qual esses números são realmente ruins, mesmo considerando que a taxa mais baixa vai para os papéis menores, deve-se à forma como eles estão vinculados nos contratos. Para simplificar, os atores são pagos por episódio, não por dia ou número de horas que passam no set. Mas quando um ator é escalado, ele não tem ideia de quanto tempo levará para filmar um episódio. Se o episódio levar um dia, dois ou até uma semana, ele ainda receberá a mesma quantia. Como você pode ver, isso pode apresentar enormes dificuldades para os atores pequenos. Se um ator recebe 74 dólares por episódio, mas o episódio leva 4 dias para filmar, isso significaria que eles receberam apenas 18 dólares por dia. Baseado no relatório, um episódio de um dorama leva em média 2 dias e 63 centésimos para ser filmado, e o número de horas passadas no set foi calculado em cerca de 10 horas. Vale ressaltar que alguns figurantes e atores menores são obrigados a trazer suas próprias roupas. Esse salário exclui essas despesas. O presidente do comitê disse que isso exige uma mudança. Disse que esse padrão não fornece um padrão humano básico para os atores pequenos. Ele também enfatizou que esse tipo de compensação ameaça seus direitos trabalhistas e de sobrevivência. Como você imagina, esta situação é alarmante e é ótimo que finalmente tenha sido levantada publicamente. Nos últimos meses, muitos atores coreanos expressaram suas lutas financeiras. Por exemplo, Kim Gun-woo, de A Lição, admitiu que quase desistiu da atuação antes de conseguir o papel, porque ele praticamente não ganhava nada. Ele estreou em 2017 e antes de aparecer em A Lição, ele havia estrelado em 5 dramas diferentes e ainda assim não conseguia pagar contas básicas da vida. Apesar de estar vinculado a uma agência, Gun-woo enfrentava dificuldades financeiras. Quando finalmente ele conseguiu o papel na série, ele estava determinado a fazer sucesso na indústria dessa vez ou desistir para sempre. Antes de aceitar o papel, ele teve que pedir dinheiro emprestado à sua agência, porque caso contrário, ele não teria como viver durante o período de filmagem do drama. Gun-woo, como muitos outros atores, pegou dinheiro emprestado de sua agência, a Blossom Entertainment, e quando o salário de A Lição foi liberado, ele pagou. Ele falou abertamente sobre isso, dizendo que sua vida mudou depois que o drama foi ao ar e que ele passou de 2 mil seguidores para 180 mil em questão de dias. Atualmente, ele tem mais de 250 mil seguidores no Instagram, o que aumentou significativamente seu valor de marca, e portanto, ele pode ganhar muito mais não apenas por suas aparições, mas também com patrocínios. Felizmente, o papel em A Lição o salvou de deixar a indústria, e ele até foi escalado como ator principal no drama Eun-jung and Sang Yeon. Da mesma forma, a atriz de Vincenzo, John Yobin, também quase desistiu de sua carreira de atriz porque estava tendo dificuldades para sobreviver. Ela se deu a condição de que, se não pudesse ganhar a vida atuando até os 30 anos, deixaria a indústria e trabalharia em outro lugar. No entanto, ela percebeu que não tinha um plano B e, na época, se estressou muito devido a toda a pressão financeira que sentia. Naquela época, ela estava atuando em alguns curtas-metragens e até trabalhou no teatro para ganhar a vida, antes de finalmente ser escalada para papéis maiores. Como você pode ver, os salários dos atores não são tão altos, a menos que sejam escalados para um papel principal ou, pelo menos, um papel de apoio decente. Não é a primeira vez que as disparidades salariais na Coreia ganham as manchetes. Por lá, já houve muitas discussões sobre as diferenças nos salários entre atores e atrizes. A atriz Song Hie Kyo pertence ao grupo das atrizes mais bem pagas da Coreia e, provavelmente, é a atriz mais bem paga de 2023. Ela recebia cerca de 160 mil dólares por episódio, mas, de acordo com os relatórios, seu salário por a lição foi ainda maior que isso. Também foi revelado que ela ganharia uma quantia maior para seu próximo papel devido à alta demanda por sua aparição. No entanto, apesar de ser tão requisitada, seus colegas homens ainda recebem mais. Por exemplo, Song Joong-ki, seu ex-marido, recebe mais de 240 mil dólares por episódio. O mesmo se aplica a Ji Chang-wook e Lee Jong-suk. É uma história completamente diferente para as maiores estrelas coreanas como Lee Min-ho e Kim Soo-hyun. Esses atores recebem mais de 300 mil dólares por episódio. E isso é apenas o ponto de partida nas negociações de contrato. Song Joong, por exemplo, ganhou 386 mil dólares por episódio por seu papel em tudo bem não ser normal. Embora seja difícil julgar esses salários objetivamente, já que todos são de projetos diferentes, isso lança alguma luz sobre a chocante diferença. No entanto, há uma certa razão por trás dos diferentes salários de atores e atrizes. De acordo com um relatório sobre salários, muitos doramas têm se concentrado em protagonistas masculinos em vez de femininas. Portanto, os atores masculinos têm atraído um público maior e se tornado mais rentáveis. Mas, como vimos na greve de atores nos Estados Unidos, esta situação está se tornando cada vez mais alarmante. E, portanto, não é absurdo pensar que chegará um momento em que as atrizes começarão a expressar sua insatisfação. Isso já ocorreu na indústria da música. Muitos cantores processaram suas agências este ano, alegando condições de trabalho injustas. A maioria desses processos judiciais foi bem-sucedida e os cantores foram amplamente apoiados em suas lutas legais pelo público. Além disso, houve um grande processo judicial este ano, quando o famoso ator Lee Seung-ji processou sua agência por não pagar seu salário dos lucros de sua música. Sua agência não o pagava há 18 anos e o induziu a pensar que ele não estava ganhando dinheiro suficiente com sua música. Portanto, ele estava sendo pago apenas por seus trabalhos como ator. No entanto, Seung-ji descobriu a verdade e processou a agência por fraude e apropriação em débita. Ele ganhou na justiça e sua ex-agência foi legalmente obrigada a pagar-lhe 5 bilhões e 400 milhões de wans. O que é ainda mais chocante é que Song doou todo esse dinheiro para a caridade. Qual sua opinião sobre tudo isso? Apoiaria uma possível greve dos atores e atrizes de doramas por um trabalho mais igualitário? Deixe sua opinião nos comentários. Te espero no próximo vídeo!